Boa tarde e bem-vindos à sessão número 14 de Fundamentos de Fé e Ciência. A semana passada falamos de geologia e hoje nos introduziremos no mundo da paleontologia. É um tema apaixonante que nos vai acompanhar até o final da série. O que nos contam os fósseis? Os fósseis são objetos fascinantes que se conhecem desde a Antiguidade e muitos deles parecem animais convertidos em pedra. Eram muito relacionados com processos mágicos. Mas nos finais do século XVIII, o naturalista francês Georges Couvert começou a estudar os fósseis de uma maneira científica. E desde aí ele teve uma grande importância no debate sobre as origens. Assim que é muito interessante averiguar o que os fósseis nos contam sobre esse tema. Se vocês fazem uma búsqueda em Google, imagens com a frase fósseis evidências de, vocês vão encontrar dois tipos de páginas completamente diferentes. Para algumas pessoas, os fósseis são uma evidência clara do dilúvio bíblico. Enquanto para outras, é uma evidência irrefutável da evolução. Uma vez mais, nós encontramos com algo que eu comentei na primeira sessão dessa série de webinários e que eu avisei que a gente ia repetir com muita frequência. A importância de distinguir entre dados e interpretação. Nesse caso, os dados são os fósseis. Mas os que nos contam a interpretação parece que não é unânime. Durante o tema de hoje, eu vou fazer um esforço especial para separar os dois conceitos. E assim eu vou praticar. Eu vou avisar quando o que eu explique seja dado ou interpretação. Às vezes a diferença é muito clara, mas outras vezes é mais sutil. Assim eu vou desafiar vocês com muitos exercícios. E vou fazer como no primeiro dia. Datos ou interpretação. Se vocês fizeram a tarefa e viram os vídeos que eu recomendei do Dr. Nalin e do Dr. Esperanti, muitas das coisas que nós vamos explicar, vocês vão lembrar. Vamos começar com algumas definições e conceitos básicos. O que é um fóssil? Os fóssils são restos de organismos que viveram no passado ou evidência da sua atividade que se conserva nas rochas. Os fóssils mais conhecidos são parte de animais. Normalmente partes duras como ossos, dentes, conchas que se litificaram. Ou seja, que se converteram em pedra. Mas na realidade o conceito de fóssil é muito mais amplo e tem uma grande variedade. Ademais desses animais ou plantas conservados nas rochas, existem outros que se encontram congelados no gelo do Polo Norte ou que se caíram em poços de alquitrã. Também há insetos, inclusive pequenos vertebrados que se conservam em âmbar, que é a resina das árvores antiguas que se solidificou com o animal dentro. Ainda que muito raro, em alguns casos os fósseis são fossificados tecidos blandos, como a pele ou inclusive os órgãos internos dos animais. Em todos esses casos, em que o fóssil é o próprio organismo de alguma das suas partes, falamos de fósseis corporales. Mas também existem os chamados icofósseis ou vestígios de fósseis. Nesse caso, não encontramos o animal, mas sim indícios de que ele estava lá, como rastros, tocas ou até coprolitos, que são excrementos fossilizados. Como se forma um fóssil? Como chega um animal ou uma planta em converter-se em pedra? Igual que existem diferentes tipos de fósseis, existem diferentes processos de fossilização. E vamos explicar como e de uma maneira muito simplificada. Um animal que se fossiliza não se converte em pedra de uma forma mágica. O que ocorre é que os seus componentes, as moléculas orgânicas que produz, são trocadas por material mineral, mantendo a forma do organismo. Fossilizar-se não é fácil. A maioria dos seres vivos que vivem e morrem na Terra não se fossilizam. Se descompõem e desaparecem. Para que um organismo chegue a fossilizar-se, devem dar-se algumas condições. O primeiro é o enterramento rápido, para evitar que o animal morto seja devorado por um necrófago, ou destruído por agentes ambientais. No segundo lugar, o material orgânico tem que ser substituído por material mineral. Normalmente, esses dois processos têm algo em comum. A água. As correntes de água que transportam os sedimentos podem enterrar os animais mortos no fundo dos lagos, dos mares, e logo essa mesma corrente circulando através do corpo, pode depositar minerais dissolúveis através da água e facilitar o processo de fossilização. Aonde se encontram os fósseis? A semana passada, falamos que os fósseis se encontram quase sempre nas rochas sedimentárias. Se vocês pensam, tem sentido. Para que se forme um fóssil, precisa ser um enterramento rápido. E esse enterramento acontece quando ele é arrastado pela corrente de água, cobre o animal morto ou planta que se encontra no fundo. Quando se depositam mais capas em cima e os sentimentos se compactam, o fóssil fica dentro. Os fósseis são muito abundantes. Existem fósseis por todas as partes. Só faz falta ter o olho um pouquinho treinado para ver-los. Eu vou mostrar o que eu e meu marido encontramos no outono passado, poucos quilômetros da nossa casa. Nós não íamos buscando fósseis, senão cogumelos. Mas colocamos a olhar e vimos que a maioria da montanha estava formada por amonitos. Isso pode parecer uma pedra comum. Mas se vocês prestam muita atenção, vocês veem que ele tem como uma espiral e umas listras em todo ao redor dele. É o típico das conchas amonitas. Eu vou mostrar mais o que nós encontramos nesse mesmo dia. Aqui eu tenho outro. Outro por aqui. Aqui vocês podem ver bem o espiral. Assim que vocês já sabem, quando vai onde excursão, prestem muita atenção, porque eles estão por todas as partes. Quanto tempo demora para formar-se um fóssil? Existe uma crença popular que os fósseis demoram milhões de anos para se formar-se, mas isso não é verdade. Nem sequer é possível. Quando o animal se morre, incluso quando ele está enterrado, a maior parte do corpo apodrece, em uns dias ou em umas semanas. Alguns ossos podem durar anos, mas o processo de fossilização necessitasse milhões de anos, o que ele ia fossilizar? Os paleontólogos fizeram vários experimentos para reproduzir a fossilização em laboratório e chegaram à conclusão que alguns fósseis podem se formar muito rápido, em poucas horas, e que a maioria dos fósseis se produzem de um período de dias ou anos. A velocidade da fossilização depende de muitos fatores, como o tamanho, o tipo de organismo, a quantidade de minerais que existe na água, o tipo de sedimento que tem ao redor. Outros dos conceitos muito importantes para entender o que nos contam os fósseis são a coluna geológica e o registro fóssil. A semana passada falamos de algumas capas de rochas sedimentárias que estão em uma grande extensão que chegam a ocupar centos de milhas de quilômetros quadrados. Os geólogos analisaram essas rochas sedimentárias de diferentes partes do mundo e se deram conta que muitas dessas rochas são equivalentes, ou seja, estão formadas pelo mesmo tipo de material e depositadas no mesmo tipo de ambiente, assim que chegaram à conclusão de que essas capas de diferentes partes do mundo foram colocadas ali ao mesmo tempo. Ainda que não todas as capas se encontram em todas as partes, comparando as sequências de lugares diferentes, os geólogos foram organizando essas capas, colocando uma em cima da outra até formar o que nós conhecemos como a coluna geológica. A coluna geológica é uma construção artificial que inclui os principais capas de rochas de todo o mundo, organizadas desde as mais profundas até as mais superficiais. Ademais de organizá-las, os geólogos separaram em blocos, colocaram nomes, a parte mais baixa da coluna se chama pré-cambriano e o resto é chamado de ferozoico. O ferozoico é dividido em três partes, paleozoico, mesoico e cenozoico e cada uma tem uma camada e as suas subcamadas com os seus respectivos nomes. Há alguns muitos famosos como o jurássico, que com certeza é familiar para você. A primeira pergunta que nós podemos contestar. A coluna geológica é datos ou é uma interpretação? Eu vou deixar alguns segundos para que vocês pensem e contestem. É dato ou interpretação? Já temos aqui muitas respostas. Muito bem, a maioria acertou. é uma interpretação. Não existe nenhum lugar no mundo em que se encontra a coluna geológica completa, senão que é uma construção que os geólogos fizeram a partir de datos recolhidos de diferentes lugares. Mas é uma interpretação bem importante. Tanto os geólogos criacionistas como os geólogos evolucionistas aceitam como válida. O que é o registro fóssil? Acontece que muitas capas da coluna geológica têm capas de fósseis e cada capa tem um conjunto de fósseis específicos que faz a diferença das demais. Nós chamamos de registro fóssil o conjunto de todas essas capas com seus respectivos fósseis. Agora que temos claros os conceitos básicos, vamos descrever as principais características do registro fóssil, tentando diferenciar entre dados e interpretação. Como acabamos de explicar, os fósseis não se encontram todos misturados e colocados ao azar na coluna geológica. A primeira característica do registro fóssil que vamos comentar é que os fósseis se encontram organizados. Cada capa tem os seus próprios fósseis e quando observamos em conjunto vemos que é uma série de patrões gerais que respeitam a orde. Por exemplo, os fósseis de animal que aparecem nas capas mais profundas são invertebrados marinhos. À medida que vamos acendendo, vão aparecendo mais animais terrestres. Se nós prestamos bem muita atenção os animais vertebrados aparecem numa ordem precisa embaixo dos peixes, depois os anfíbios, depois os répteis e logo os mamíferos e as aves vão em cima. O resto dos seres humanos somente se encontram na capa superior. Também observamos que nas capas inferiores existem muitos animais e plantas que não existem hoje em dia. mas quando vamos subindo na coluna geológica aparecem organismos mais conhecidos. Nas capas de cima de tudo a maioria dos fósseis são organismos que vivem na atualidade ou muito parecidos. Ok, vamos seguir com as perguntas. Isso que eu acabo de dizer é dato ou interpretação? Vocês podem opinar aí pelo chat. Tudo que eu acabo de contar na coluna geológica é um dato ou interpretação? Muito bem, perfeito. Ainda que tudo o que tem que ver com os fósseis contém algo de interpretação, porque quando você se encontra com o fóssil você tem que clarificá-lo. Eu tentei descrever até agora os fósseis de uma maneira objetiva, dizendo o que simplesmente está em cada capa. assim que nós podemos dizer que são datos. O que significa esse ordem que nós encontramos no registro fóssil? A interpretação convencional é que o registro fóssil é um reflexo sobre a história da vida da Terra que abarca miles de milhões de anos e cada uma capa contém informação de uma época. As épocas mais antigas são as capas mais profundas. À medida que subimos a coluna vai avançando até o presente. De acordo com esse planteamento e essa interpretação, os restos dos seres vivos que habitavam na Terra nessa época numa ordem determinada e a ordem dos fósseis representa como eles foram evolucionando com o passo do tempo. Essa história de milhões de anos de diferentes conjuntos de fauna e flora habitando a Terra em diferentes momentos não concorda com o relato bíblico. Assim que isso é muito importante lembrar que é uma interpretação. Pode existir outras maneiras de interpretar os mesmos datos e assim nós vamos ver em seguida. Vamos seguir descrevendo o que nós encontramos aqui. Outra característica importante são as mudanças drásticas no conteúdo dos fósseis que se produzem em alguns lugares da coluna geológica. Já falamos que diferentes capas contêm diferentes tipos de fósseis mas existem alguns lugares onde a mudança de cada capa está junto e é muito espetacular tanto no número como no tipo de fósseis. Como por exemplo na capa mais profunda que é o precâmbrico não existem fósseis os que existem são muito pequenos mas na capa imediatamente superior e câmbrico encontramos milhões de fósseis diferentes de animais marinhos de muitos tipos muito completos como por exemplo os trilobitas os trilobitas são um grupo de extinto que não existe na atualidade mas sabemos muitas coisas deles porque encontramos milhões de fósseis muito bem conservados teriam um corpo dividido em três partes um extraescoleto duro externo e patas articuladas como os insetos e crustáceos e muitos trilobitas os fósseis se observavam que teriam olhos compostos como os insetos atuais a diferença a diferença dos fósseis do pré-cambriano para o cambriano é tão grande que os geólogos chamam a explosão cambriana referindo-se à explosão da vida em que uma capa aparece pronto milhões de organismos que não se encontra na capa de baixo ademais da fronteira entre o precâmbrico e o câmbrico existem cinco lugares mais do registro fóssil onde há uma mudança drástica entre fósseis e as capas contínuas em todos os casos existia uma mudança de mais de 75% de uma espécie de espécies de uma capa a outra grupos inteiros que estavam na capa de baixo já não estão na de cima e aparecem fósseis novos muitas representações gráficas do registro fóssil essas mudanças drásticas de flora e fauna se denomina extinções massivas isso seria um dato ou uma interpretação chamar essas mudanças drásticas de fauna e flora extinção massiva seria um dato ou uma interpretação efetivamente se trata de uma interpretação que cada uma dessas fronteiras seja uma extensão massiva diferente tem sentido dentro do marco de milhões de anos que cada vez que acontece uma mudança drástica é que aconteceu algo que matou muitos dos seres que habitavam na terra nesse momento e depois evolucionaram e apareceram outras diferentes espécies a mais conhecida dessas extinções massivas é a que supostamente acabou com os dinossauros faz 65 milhões de anos existe uma característica do registro fóssil que está relacionada com isso que sim que poderia se considerar ser um dato é que muitos lugares do mundo encontramos já cimentos fósseis que os paleontólogos chamam mortandades massivas parecem que existem centos ou milhares de organismos mortos e fossilizados esses anomitas são o que eu mostrava antes ainda que igual na montanha de perto da minha casa essa fotografia mostra uma mortandade massiva de amonitas às vezes a mortandade massiva são de organismos do mesmo tipo como o Dinossar National Monument no Colorado onde se encontraram miles de osso de dinossauros mas em outros lugares como na Green River Formation em Utam se encontram misturados diferentes tipos de animais peixes aves tartarugas estão tão bem conservados que muitos deles podem ver até mesmo os tecidos blandos como a carne e a pele também podemos considerar evidência de mortandade massiva as minas de carvão que se formaram a partir de milhas de toneladas de material vegetal e os jacimentos de petróleos que também são restos de milhões de seres vivos do passado A última característica do registro fóssil que vamos comentar é que a maioria dos fósseis que encontramos são muito reconhecíveis e fácil de determinar a um grupo por exemplo qualquer zoologo que tem um pouquinho de experiência reconheceria que isso é um morcego e todos nós vemos claramente que isso é um peixe isso é uma libélula e isso é uma tartaruga ainda que muitos fósseis correspondem com organismos que não existem na atualidade ainda assim são relativamente fáceis de identificar e qualificar a um grupo específico como é o caso dos dinossauros ou dos trilópteis esse é o patrão mais geral mas é verdade que é uns poucos organismos que é muito difícil de qualificar porque tem características de dois grupos diferentes um exemplo muito conhecido é o arteopétrix que tem dente um rabo longo garras tipo tipo de um réptil mas também tem algumas plumas tipo de um pássaro a esse tipo de fóssil se chama fóssil intermédio intermédio ou fóssil mosaico se nós queremos nos manter dentro do âmbito descritivo dos dados qual das dois denominações seriam melhor sem interpretar e vamos para os dados qual das duas poderia ser melhor fósseis intermédios ou fósseis mosaicos muito bem a palavra intermeio sugere que existe um processo que esse animal é um eslabom entre a evolução entre dois grupos mas a palavra mosaico é mais eclética significa que esse organismo tem partes diferentes é importante prestar muita atenção nessas coisas porque às vezes nossos vocabulários nos traicionam sem nos dar conta com a informação que nós temos até agora com os dados que nós encontramos agora vamos tentar escutar os fósseis e entender o que eles contam sobre as origens não vamos fingir que somos completamente objetivos e que não teremos nenhuma ideia preconcebida eu personalmente acredito na bíblia e que diz a verdade sobre as origens da terra e portanto quando eu olho ao registro fóssil eu tento encontrar evidências que sejam coerentes com a história bíblica mas mas também quero ser uma científica honrada e eu não vou tentar forçar os dados para que coincida com o que eu penso se existe algo que não encaixa você já conhece a minha estratégia seguir confiando na bíblia seguir investigando e ter paciência vamos lá segundo a teoria da evolução todos os seres vivos tem um ancestro comum um organismo aquático muito simples parecido a bactéria que foi se fazendo mais complexo e diversificando muito lentamente ao longo de milhões de anos diferente da bíblia Deus criou uma grande diversidade de organismos complexo desde o princípio depois de um dilúvio catastrófico acabou com a vida de muitos deles quando eu olho o registro fóssil com os meus óculos de cosmovisão bíblica eu vejo muitas evidências que encaixam com o relato bíblico primeiro o registro fóssil não mostra um aumento progressivo e lento da diversidade senão uma grande explosão de vida desde a base no câmbrico se encontra muitos tipos de animais diferentes com uma anatomia fisiologia tão complexa como dos animais atual os olhos compostos dos tribolites estão formados por muitos olhos independentes isso implica que tinha um sistema nervoso muito desenvolvido capaz de absorver essa informação e construir uma imagem única segundo o registro fóssil mostra muitas evidências da catástrofe e água o mesmo acontece com a fossilização que requer enterramento rápido e água o que tem muito sentido que poderia formar a quantidade de fósseis que nós encontramos ademais os depósitos mortais massivos onde se acumulam centros e milhões de restos as gigantes minas de carvão os depósitos de pretório também encaixam bem com o dilúvio terceiro segundo a teoria da evolução segundo própria teoria da evolução são lentos e progressivos então estaria cheio de registro fósseis deveriam estar cheios de organismos intermeios o que o que encaixa melhor com que Deus criou diferentes tipos de animais e plantas com uma certa adaptalidade mas não podem convertir-se em algo completamente diferente mas como eu disse antes devemos ser honestos e reconhecer que alguns dos datos do registro fóssil parecem coincidir bastante bem com a teoria da evolução temos por exemplo a ordem dos fósseis dizíamos que na base da coluna geológica encontramos invertebrados marinhos e a medida que nós vamos subindo aparecem os peixes os mamíferos e exatamente por último os pássaros e os animais e isso é exatamente a ordem que propõe a teoria da evolução o que nós fazemos quando encontramos com uma situação como essa que os dados parecem contradizir o relato bíblico algo muito importante é reconhecer o problema e não ignorar e negar os dados no passado alguns criacionistas negavam a validez da coluna geológica dizendo que era um invento dos evolucionistas mas é verdade estão aí e estão nessa ordem o que fazemos então o de sempre seguir confiando na bíblia e seguir investigando buscando hipóteses alternativas outra explicação para os mesmos datos que sejam compatível e que pode-se estudar experimentalmente esse problema da ordem dos fósseis é bastante antigo assim que os paleontólogos e criacionistas levam muito tempo dando voltas e a teoria alternativa mais conhecida é a chamada zonação ecológica é que as capas do registro fósseis não se correspondem com distintas épocas senão com distintos ecossistemas à medida que as águas do dilúvio iam subindo iam destruindo o ecossistema e arrastando os habitantes ao fundo marinho isso nós temos sentido porque os animais que vivem no fundo do mar depois enterrariam os peixes mais tarde os terrestres essa teoria não explica todos os detalhes da ordem dos fósseis mas poderia ser outros fatores implicados outras possibilidades que investigaram os científicos criacionistas são a flotabilidade dos cadáveres de distintos animais fizeram experimentos colocando animais mortos em piscinas e observando o tempo que tarda em cobrir-se e se colocar ao fundo os primeiros que se afunda são os peixes depois os anfíbeis depois os répteis e os mamíferos e as aves são as que demoram mais tempo flutuando outro dato que nós podemos influir é o comportamento de distintos animais as aves os mamíferos e as pessoas tem mais capacidade de movimento que os outros animais assim que durante as primeiras fases do dilúvio puderam fugir para zonas mais altas assim que aconteceu que eles foram enterrados mais tardes isso faz falta mais investigação mas esses são alguns fatores que puderam ser influídos nos resultados e coincide com o dilúvio e podemos observar os fósseis outro problema que também podemos encontrar são os fósseis intermédios os mosaicos nós falamos que não são muito comuns nos registros fósseis mas existem e temos que dar uma explicação pausible também nesse caso houve criacionistas que falam que foi a mistura de dois animais diferentes mas sim é um animal real e ademais se encontraram várias espécies de réptiles com plumas principalmente nos jacimentos da China qual a hipótese alternativa se esses animais não estão estatísticos intermédios do processo evolutivo então o que eles são não são répteis nem aves como encaixa na criação bíblica a hipótese mais simples é que se trata de animais criados por Deus que se extinguiram igual que muitos outros como os dinossauros e os trilobitas os registros fósseis mostram que a diversidade biológica era muito maior no passado e que haviam muitos animais e plantas que hoje não existem Deus é tão limitado por nossas qualificações biológicas na realidade muitos animais atuais tampouco encaixam exatamente nessas qualificações mas como nós já estamos acostumados a eles nós não damos tanta importância os mamíferos são animais com quatro patas com pelo com glândulas mamárias e parem crias vivas verdade pois os golfinhos não tem nem pelo nem pata os morcegos tem asas os oritorincos tem um pico de pato glândulas venenosas e colocam ovos se vocês se nós não conhecêssemos esses animais e encontrássemos esse fóssil seguro que nós pensaríamos teríamos as mesmas dúvidas que os artiopetex mas se os animais têm uma mescla de característica não significa que seja uma conexão entre dois grupos evolutivos simplesmente é um animal com uma fisiologia e uma anatomia peculiar que estão perfeitamente adaptados ao seu ambiente pessoalmente o oritorinco sempre me pareceu uma prova do grande sentido de humor de Deus é como se nos estivesse dizendo você gosta de ter tudo controlado verdade bem organizado bem qualificado qualifica isso vamos ver se você consegue bom brincadeiras a parte eu acho que existem muitas evidências do registro de fósseis que coincide bem com o relato bíblico da criação e do dilúvio eu vou resumir nessa ideia positiva também existe alguns dados problemáticos mas nós vamos seguir investigando bom já acabou o nosso tempo se vocês querem saber mais sobre o que nos contam os fósseis sobre as origens eu recomendo o documental Geoscience Research Institute the Day of the Trilobit é um pouco antigo mas é muito interessante explora com profundidade muitos dos temas que nós que nós falamos hoje como por exemplo a complexidade dos olhos dos trilobitas e os fósseis intermédios vocês têm aqui no link a lista de materiais adicionais nas duas últimas abordar abordar desde uma perspectiva científica dinossauros e aí um